Hoje é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiências, grupo social que supera 45 milhões de pessoas no Brasil. A melhoria dos índices de acessibilidade e os direitos previstos no Estatuto desta população são temas em destaque no Fórum Estadual de Inclusão dos PCDs, promovido pela FADERS. Há 14 anos, hoje exatamente, a Fernanda teve um AVC. Desde então, ela é uma pessoa com deficiência, que enfrenta todos os dias inúmeras dificuldades, que nas situações mais corriqueiras não permitem que ela exerça a cidadania. Por exemplo, uma porta de banco que tu tem que apertar ao mesmo tempo o botão e puxar a porta. Eu sou hemiplégica à esquerda, o lado esquerdo não funciona. Então eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu mando com um córtex que estaria mexendo só o lado direito dos dois lados. Isso é inacessível para mim. Segundo o último censo de 2010, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Leis anteriores garantiram direitos, mas desde 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência determina a garantia e a promoção de condições de igualdade para as pessoas que têm algum impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial. Aqui no Estado, a FADERS promove hoje um encontro que propõe diretrizes para o plano estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Os participantes vão contribuir sugerindo ações concretas em áreas como saúde, educação, edificações e políticas públicas, com a visão de uma sociedade que deve incluir. Qualquer um de nós pode necessitar da acessibilidade. Portanto, ela não é uma situação, porque hoje a pessoa não está na condição de pessoa com deficiência, que ela deve ignorar isso. Pelo contrário, por isso que eu digo que é uma questão de uma coletividade. Nós estamos preparando o mundo para nós vivermos, todos. Inclusive, quando envelhecermos, que teremos mobilidade reduzida. A Fernanda veio de Picada Café a Porto Alegre para participar da construção desta sociedade de inclusão. Porque o recado que tem todo dia é, fique em casa. Só a tua casa é segura, porque lá está tudo pronto para ti. Sair é caro. Minhas pernas têm taxímetro. Já imaginou todos os teus passos pagos na bandeira do táxi? Para ir ao supermercado. Para conversar com a vizinha. É isso. É isso.